Bem-vindos de volta ao Futebol Manager 2014 Febre de Bola. Vamos para o jogo Arsenal e Manchester United pela Copa da Inglaterra, em casa o jogo. Os últimos dois resultados não foram bons, o West Bromwich eu mostrei no vídeo anterior, e entre os dois foi o jogo contra o Hull City pela semifinal da Copa da Liga, eu ganhei a ida por 8x1. Então, coloquei um time bem sem vergonha, quarto goleiro, moleque como primeiro volante, inclusive o cara falhou, mas agora é diferente, agora eu estou com este time aqui, e eu coloquei dois pontas no último vídeo, que não era para ser pontos, era para ser segundos atacantes, talvez isso tenha contribuído para o meu desempenho fraco. Aí depois de alguns jogos eu voltei para esse esquema aqui. Eu estou com problema, estou com falta de volante, e eu piorei isso, eu desinscrevi o Calstra, não sei porque eu posso utilizá-lo, e contratei por empréstimo Diego, que na verdade eu estava com um certo problema, de ter armadores pontas com a lesão do Ozil, mas o Ozil voltou e já não estou mais com tanto problema assim. Com a lesão do Wiltshire, estou com um problema agora mais para trás, meio de campo, mas defensivo. Aí eu coloquei nesse esquema Bender e Flamini. Certo. O número para o Diego. Nossa, você não vai ganhar 10 não, vai ganhar 30. E vamos lá. Monster United, minha chance de retribuir o 3x0 que eu levei no primeiro turno. Agora pela Copa da Liga, Copa da Inglaterra. Ok. O Arsenal tem qualidade mais do que o suficiente para ultrapassar o Manchester United. Johnny Evans, Wayne Rooney e Fellaini são grandes baixos no United. Opa! Grandes mesmo, hein? Bom, o Fellaini literalmente grande, né? Pela altura, não por outra coisa. Ok. Pressão no Fellaini. Valencia. Vamos, marcação apertada. Aaron Rancy de volante, hein? Van Persie, marcação apertada. Kagawa também. Nani também. E... Hum... Só uma coisa, cara. Vou fazer um corte. Ok, eu não estava muito satisfeito com a qualidade dos vídeos, na parte de imagem. Eu vou experimentar usar o Fraps dessa vez. Então, vamos lá, apaixonado. Devemos ao Manchester United para dizer o que aconteceu no último jogo. Vamos para campo e vinguem-se. É isso aí, gente. Motivado. Todo mundo motivado. Então, vamos que vamos. Vamos acabar com o United. Maravilha. Bom, o... No Fabric de Bola eu vou falar sobre dois capítulos. Um seguindo a ordem do livro. No Gramado. Que... Fala um pouco sobre a violência no futebol. Que... O... O autor, o Nick Hornby, foi levar um... O filho de alguém. E... Aí ele falou... Deu alguns conselhos de segurança. A treta acontece lá no setor norte. Ufa. E... Não estamos nele. Então, beleza. Não vai acontecer nada, tal. E... Adivinha o que aconteceu? Alguma coisa. Mas não foi exatamente uma briga. Parece que teve uma confusão justamente no setor norte. O... A polícia usou... Gaslac e o Mongei. Aí começou a ter uma confusão. Corre, corre e tal. Aí... O pessoal que estava em cima foi descendo. E... Nossa, 17 minutos e nada aconteceu. E aqui? E aí, gente? Não, pera aí. Isso aqui não... Isso aqui não está legal. O que eu vou fazer com esse time? E aí, gente? Vocês vão jogar bola ou não vão? Oh, cartão nele, oh, visto. E o que acontece quando um monte de gente... É... Em cima começa a descer correndo. Os de baixo também vão pra baixo. Aí... Temos um problema. É... O gramado. Ou a linha que divide o gramado. O... Chega uma hora que se isso continuar, os jogadores... Os torcedores precisam... Ir pra algum lugar e... Ah... Sei lá. Mas o que acontece que esse time não joga bola? Pera aí. Pera aí. Pera. Mas o que vocês estão fazendo? Caramba. O que você está fazendo? Ah... Armador avançado pro Ozil. Vamos ver se isso melhora as coisas. Vamos pra isso não vai errar a pênalti, né? Não. Pô, time. Corpo mole é esse. Ninguém... Ninguém faz nada nesse time. Caramba. Ozil. Não vai tocar na bola, não. E... Só que no Highbury não tinha... É... Alambrado. Então os torcedores, inclusive o próprio autor... Pulou pro... Pro gramado. O que... Salvou a vida dele. Porque ele podia ter sido esmagado contra o Alambrado. Como aconteceu em... É... Hillsborough, né? E... Aí ele... Ô... Caramba. Ô senha, cê tá louco pra entregar o jogo aí, meu? E... Aí ele... Fala que... Depois pros alunos dele, ele... Começou a falar sobre violência no futebol, tal... E... Sobre... Bó meter saque. Sobre como... Alguns símbolos que os alunos usavam... É... Botas... É... Como é que é o nome da bota, meu? Doc Martens... Jaquetas e tudo mais... É... Pra... Pro... Garoto parecer mais durão, tal... Isso tudo... Fomentava a... Essa cultura de violência. Justo ele que também queria ser durão na época de criança dele, né? Enfim... Aí o próximo capítulo é sobre... Um jogo contra o Manchester United... E... É um dos últimos capítulos do livro. Tá com um belo chute do... Flaminin... Eu já sei que tá errado. Flaminin... Eu coloquei... Dois volantes... Um pouquinho mais de marcação. O Arteta... Mas pra... Armar o jogo vindo de trás. Deixa eu ver uma coisa com o Arteta. Ah... Até que ele tá pegando na bola. Vamos ver se... Se melhora a coisa... Se melhora ele como um armador recuado. Se não, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque, pô... Meu gol foi de bola parada. Eita! Que passo horroroso. Vai, sem ass... Hora de sair de mim, né? Mas driblando você não vai pra lugar nenhum. Eu... Próximo capítulo que eu vou falar do febre de bola. O jeito Arsenal de ser. Que ele fala que... O Arsenal ganhou a... Nossa, que chute horroroso. É... Em 91 ganhou a liga pela segunda vez em... Três anos. E... Aí ele fala como... O torcedor do Arsenal é odiado por... Todo mundo, exceto eles próprios. É claro. E... Ninguém gosta do Arsenal. Do jeito dele jogar. Do sorcedor... Do modo que os torcedores se comportam. Essas coisas. Ele fala um pouquinho sobre... Como os... Os... Torcedores se sentem. É... Ou se parecem, se comportam. O... Os torcedores do Ash Hunt tem... Que conheço, tem como característica inata... O senso de autoridade moral do Azarão. Os do Totem. Um ar de falsa... É... Um ar de falsa e convencida sofisticação. Gol! Benchner! Boa! Eu fiquei desesperado porque você quer o Benchner. Mas Benchner... Tranquilo. Você tá aí porque tá fazendo o gol. Os do Manchester United são imbuídos de uma impotência frustrada. Os do Liverpool são simplesmente... Simplesmente... Imponentes. O Terceki tá em todas no ataque. É... Quanto aos torcedores do Arsenal... É impossível sobreviver em Columny... Ao fato de se amar aquilo que o resto do mundo considera... Fundamentavelmente detestável. Ok. Não sei se isso persiste até hoje. Se os torcedores do Arsenal são odiados. Ah... Sou contente. Parabéns, galera. O Cazorla tá meio mal fisicamente. Vamos ver o quanto tempo ele dura. Eu acho que eu vou promover a estreia do Diego. No lugar do Cazorla. Porque... A reserva dele... Bom, tem o Alcott, mas... Aí outra opção... É o... Uuuuh... O Etersaker! Valeu! Outra opção aí é o... O Zik. Que além de estar sempre... Sempre se machucar, não aguentar muito os jogos... Ele... Não me convenceu em nenhum jogo. Fiz uma boa jogada que eu me lembre em algum momento, mas... Só isso. Momento algum... Eu pensei nele como... Alguém pra ser titular. Irrk! 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 Etersaker... Lesionado. Então entra Vermalen. Espero que ele não... Comprometa. É um zagueiro técnico, o Vermalen. Ele tem vários defeitos. Não é muito alto. Não é muito rápido. Tá... Sempre cansado. E o... Isso aqui é a minha opção. O Vermalen... Ou o David Abraham. Que é um zagueiro rápido, mas que... Não é muito bom. Só tem essa qualidade. Ser rápido em um... Time que não tem zagueiros rápidos. O que é isso? É... Sobre o febre de bola, era basicamente isso que eu queria falar. Esse Nani tem um pé torto, hein? Olho no Casorla. Ele... Não vai aguentar o jogo inteiro. Diego tá mal fisicamente, mas eu acho que aguenta 30 minutos, hein? Felipe Luiz levou uma pancada. Ah, eu já... Mas eu já tô... Marcando forte o Nani. Enfim, vamos... Colocar o Diego. Diego. E ver do que ele é capaz. O pessoal entrando e tocando. Não. Bender não vai correr tudo isso. Depois eu vou ter que trocar o Ozil. O Ozil tá meio ruim fisicamente. Felipe Luiz tá mal porque ele levou um toque. Mas não deve ser nada grave. Pô, os caras tão... Irk. Boa, Cessna. Mas... Quem falhou? Quem falhou? Vermalhen. Tava na sua zona, Vermalhen. Ô, louco. O pessoal tá chegando forte. Ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Caustro. Ele não é nem bom defensivamente, nem ofensivamente. Não serve pra muita coisa. No segundo volante... É até que razoável. Acho que eu vou colocar ele. Depois de... Descascar ele também, né? Não, não serve pra muita coisa. Não é bom nem pra defesa, nem pra ataque. Mas eu vou colocá-lo. Mesmo assim. Boa, Flamini. Vai, Diego. Hum... Mas foi uma boa jogada. Principalmente o Flamini, hein? Belo passe dele. Ozil vai sair. E eu vou fazer o seguinte. Artheta vai pra essa posição. Sai... Não... Vamos fazer o último. Sai o Zil. Entra... Caustro. Artheta. Ele vai de armador avançado. Não. Colocar... Segundo atacante... Não, armador avançado. O Diego. E... Alá defensivo. Pro Artheta. A... Médio recuperador de bolas. Pro... Bentner. Meio central de apoio. Pro... Ah... Flamini. E armador recuado. Pro Caustro. Beleza. Uma falta... Acho que eu nunca fiz gol de falta. Nesse save, pelo menos. Mas já tomei... Já lembro de ter tomado alguns. Beleza, gente. Vamos segurar aí. Vou até controlar. Ah... Também eu tenho bons cobradores de falta. Cadê falta? 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 Ué? Cadê falta? Falta? Ah... Tata? Vixe. Não to encontrando. Cobrança de pênalti. Ele é bom. Ah, tiros livres. 15. É... Rezoável. Rezoável. Beleza. O Diego cavou uma falta. Jogou mal. Diego. Hã? Bom. O jogo já tá acabando. Ô, Diego. Pô, mas... Você não é tão alto assim, Diego. O que aconteceu com você? Nossa, que chute horroroso, Flamini. Beleza. Ganhamos o... Manchester. Belíssimo resultado. E eu avanço na Copa da Inglaterra. O resultado não deve mudar, né? Chute horroroso. Mas o Benchner tá fazendo os gols dele. Então... Vai continuar titular. Juhu vai ficar mais um tempinho no banco. O melhor de tudo é que é bom... É... Resistente o Benchner. Não se cansa muito nos jogos. Então... É realmente demorar pro Juhu ter a sua chance. Talvez no aperto, se eu precisar de um mata-mata virar o jogo, eu posso colocar... No segundo jogo, eu posso virar e colocar o... É... Juhu. Que é o... Que é, ainda assim, o melhor jogador, mas... Não tá numa fase muito exuberante, né? Ok. Boa vitória pra gente. Previu uma vitória hoje em casa e o Arsenal conseguiu. E... Depois de ter sofrido um gol, os torcedores devem ter ficado satisfeitos com... Por terem vindo... Dar a... Visto... Dar a volta. Beleza. Ha! Conseguiu ativamente? Não sei o que é isso, mas enfim... Ainda não acredito muito bem naquele resultado da pressão toda que estávamos sujeitos. Não estou a desonorizar nada. O que David mais teve dizer não é preocupação minha. Pense que temos chances fantásticas, é um grande resultado. Estou radiante. Certamente tornou a minha palestra de intervalo bem mais fácil. O pé foi completamente fantástico. Foi um lance de azar. Ah, não se preocupe não. 4 a 5 dias. Isso não é problema. Ok, já temos Liverpool pelo meio da semana. E eu vou mostrar esse jogo e não o do Sunderland. E eu vou jogar contra quem na Copa da Liga. Na Copa da Inglaterra. Estou sempre confundindo os dois. Vamos ver agora. O Wolverhampton fora de casa. Isso aí é tarefa para o time reserva. Ou não. Na Copa da Inglaterra, eu vou colocar o time titular. Eu ainda não estou confiante de que eu vou conseguir ganhar a Liga. Apesar de ser o líder. Bolas, paradas ofensivas. Pode ser. É fora de casa esse jogo contra o Liverpool. Vamos ver se eu consigo ganhar de algum grande fora de casa. Por enquanto, eu tenho ido bem nesses jogos, mas tudo fora de casa. Ah não, eu ganhei do Chelsea fora de casa. Um jogo também que eu ganhei bem na sorte. Se bem que o Liverpool está mal. Esse cara vai voltar. E é bem ruim. Nossa, que jogadorzinho medíocre. Dá-nos confiança. Sem dúvida, a equipe está jogando com liberdade. Confiança está alta. Pensa que é de respeitá-lo. Tem uma boa equipe. Sou farto de ouvir o conteúdo com boa lição, sinceramente. É tempo de alguém mostrar. Sou um grande f... Não. O Arsene tem a sua forma de jogar. É agradável e tal. Pensa sinceramente que qualquer equipe treinada pelo Arsene teria vantagem. Ah, não quero falar. Opa, falei alguma coisa. Foi dito que você irá adotar um sistema defensivo. Vamos dar a cara desde o início. Qual a importância de rendimento de GL? Não quero falar dos adversários. Ah, o sorteio foi bom e tal. Ok. O jogo contra o Sander lá eu não vou mostrar, não. O Arsene Wenger virou técnico do Liverpool. Beleza, então, o próximo vídeo, Liverpool e Arsenal. Nossa, o Gerrard é tudo nesse time, hein? Capitão, estrela. Enfim. Everton me passou. Vamos ver se eu consigo retomar a liderança no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.